Fala, galera! Vitor Balcionas aqui, e a dona do pedaço está realmente pegando fogo. E por isso, nós separamos as melhores informações sobre o que está por vir na trama. Se você está afim de ficar por dentro de todas as novidades, então você vai ficar aqui com a gente que vamos contar tudinho pra vocês. Vamos lá? Vamos lá! Bom, que Josiane, a personagem da Ágata Moreira não vale nada, a gente já está careca de saber, né? Todo mundo já sabe. Mas a Maria da Paz, que é interpretada pela Juliana Paz, ainda está penando pra descobrir todas as tramóias da filha, né? A boleira ainda vai demorar um pouco pra cair na real, mas assim, depois que ela pegar a filha na cama com o Regis e no desespero usar uma arma contra ele, ela vai entrar em confronto com a garota e vai ficar sabendo de muita coisa. Aliás, muita coisa é eufemismo, a garota vai ficar falando tudo pra ela. A Josiane vai mostrar também que não está pra brincadeira, e ao ser confrontada pela mãe, ela vai tripudiar na tristeza, porque a bicha é ruim. Aproveitando até pra confessar outras traições que ela cometeu com ela, né? Além de pegar o próprio padrasto, que é interpretado pelo Gianni Echini, ela vai confessar tudo pra mãe. Sem nenhum pingo de culpa na cara, a Jo vai dizer que planejou a separação entre a Maria da Paz e o Amadeu, que é o cara que o Marcos Palmeira interpreta, que era pros dois já estarem juntos há muito tempo, a gente já sabe, mas a pilantra lá atrapalhou tudo, né? Mas, ela vai falar que quis deixar o caminho livre pra que a mãe passasse a casar com o Regis, que é um golpista, e os dois pudessem iniciar os golpes que fizeram a empresária perder milhões ao longo desse casamento. Ah, mais uma coisa. Lembra quando o Rock levou a culpa pelo sumiço da estátua e aquelas Joias da Maria da Paz? Então, agora ela vai descobrir que ela acusou o lutador injustamente, que a verdadeira criminosa saiu do útero dela, né? Afinal, é a própria filha. Depois de muito choro e humilhação, a digital influencer vai chamar a mãe de burra e vai expulsar ela da mansão, que ela espertamente convenceu a colocar no próprio nome, né? Pesado. Mas já que a gente tá falando de família problemática, treta, problema e tudo mais, tem novidade também sobre o rolo entre o Agno, que é o Malvino Salvador, e o Rock, que é interpretado pelo Caio Castro. Porque desde antes da novela começar, acho que todo mundo ficou avisado de que os dois fariam um casal. O que despertou, né, a curiosidade de muita gente, já que nenhum dos dois atores ainda não tinha interpretado um personagem gay nas telinhas. Isso porque o Agno vai deixar o Rock de lado e vai se interessar por um novo personagem. E assim, vocês não vão acreditar quem é. Se preparem, gente. O novo interesse romântico do empresário vai ser ninguém mais, ninguém menos que o matador de aluguel. Pensou no chiclete? Pensou errado. É o Mão Santa. Sim, gente. Interpretado por Guilherme Leikan, eu não sei vocês, mas essa informação pegou a gente aqui de surpresa. Porque você pensa, quando a novela não pode mais revirar, não pode dar mais volta, a gente vai lá e dá de cara com uma coisa dessas. E aí, o que vocês estão achando da novela? Aliás, eu tenho mais uma coisa pra contar pra vocês. Eu fiquei em dúvida se eu falava ou não falava, mas essas cenas estão previstas pra acontecer agora em agosto, mais ou menos por fim do mês, então a gente ainda vai ter que segurar um pouco a emoção antes de ver esse confronto entre a Maria da Paz e a filha dela. Mas já vou avisando que no próximo vídeo a gente tem coisa nova já pra contar pra vocês, então vocês vão ter que ficar ligado aqui no canal. Antes de eu dar um pequeno spoiler, então, o Amadeu, que é interpretado pelo Marcos Palmeira, vai ficar sabendo de todas as tramóias também da Josiane e vai partir pra cima dela pra confrontar ela. Agressão, não. Ele não vai bater nela, mas vai ter um confronto ali de palavras. O pai vai tentar colocar a filha nos eixos, né? Tá meio tarde, um pouquinho. Mas nunca se sabe, né? Vai que redenção de personagem é o que a gente mais vê nas novelas. Bom, gente, mas o importante é que é assim, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque aí você vai sempre saber da novela antes do que todo mundo. Já pensou? Seu colega vai lá te cutucar pra falar, então, na novela você já sei. Então, fica ligado, ativa o sininho da notificação, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, o que querem ver, que filme vocês querem pros personagens, Josiane, o que vocês querem que aconteça com ela? Fala aqui pra gente. Valeu e até a próxima. Tchau.